Finalmente voltamos com a programação normal dos vídeos, porque agora tem moto de novo, carta de motorista de novo. Foi um processo longo e complicado, caro e burocrático, mas finalmente tudo deu certo. Então lhes apresento a maravilhosa cidade de Berlim, capital da Alemanha. Na data de gravação deste vídeo, era feriado na Alemanha dia 31 de outubro, então as ruas estão um pouquinho mais exertas do que normalmente elas já são. E como esse é um vídeo praticamente de retorno das motofilmagens, e como é numa cidade e num país completamente diferentes, eu vou evitar ao máximo de editar o vídeo, que eu acho que é importante para todo mundo ver as diferenças, não só da aparência do lugar, mas também as diferenças no trânsito em si, no asfalto, nos sinais pintados no asfalto, que como vocês devem estar reparando, são muitas. Várias ações de todos os envolvidos no trânsito são também de uma maneira peculiar em relação ao que a gente já está acostumado. Então por isso eu vou deixar sem muitas edições. Também por causa disso é importante dar uma rápida explicação de como é que funciona a pilotagem ou a direção de veículos automotores na Alemanha. A primeira coisa que vocês devem reparar logo aí é que eu vou olhar muitas vezes e muito rapidamente para os lados. Tem dois motivos para isso. O primeiro motivo é que para cada vez que você troca de faixa ou você dobra uma esquina, você obrigatoriamente tem que olhar para os lados. Principalmente se você vai virar para o lado direito, porque pode estar vindo uma bicicleta, pode estar vindo um cara correndo e quando está aberto o semáforo para o carro, também está aberto para o pedestre do seu lado. Então eu preciso prestar atenção nisso e a prioridade é sempre do pedestre e do ciclista que estiver vindo do meu lado. Então é por isso que eu vou, isso vai parecer um pouco incômodo. O outro motivo pelo qual eu vou estar movimentando muito a minha cabeça, primeiro porque a moto é completamente nova para mim, então às vezes eu preciso olhar para alguma coisa, olhar no painel ou olhar no pneu, alguma coisa ali. Eu erro a mão para dar a seta e buzino, então vai ter também uma quantidade considerável de vezes que eu vou estar olhando demais para os lados aí, balançando a câmera. E o outro motivo, na verdade são três, é que eu sou completamente novo nesse trânsito daqui. Quer dizer, eu conheço essas ruas que eu estou andando, praticamente a maioria delas, como pedestre ou como ciclista ou como um cara que está dentro do trem, por exemplo. E é completamente diferente quando você está fazendo parte daquela rua, andando na rua e respeitando as placas de trânsito, leis de trânsito em geral. Então muitas vezes eu preciso olhar um pouco mais para os lados para ter certeza que eu não estou passando no sinal vermelho sem perceber ou que eu estou deixando de respeitar um pedestre que devia passar na minha frente. O tempo está completamente nublado. A previsão do tempo para hoje é nenhum sol, temperatura mínima de 3 graus, máxima de 9, com chuva a partir das 3 da tarde. É outono, quase já entrando no inverno, então dá para ver as árvores com poucas folhas ou com as folhas bem amarelas, alaranjadas, vermelhas, ou sem folhas. Em relação a andar de carro na Alemanha, vai aqui um resumo super relâmpago. Primeira coisa, como vocês também devem ter reparado, eu sou proibido de andar no corredor com a moto. Alguns motociclistas o fazem, estão arriscando de tomar uma multa por isso. Eu não sei ainda exatamente quais são todas as implicâncias, mas geralmente, da minha experiência na Alemanha até agora, nada é barato ou nada tem poucas consequências. Bom, eu já falei, se você vai virar para a direita, tem todo esse procedimento de esperar, de olhar, etc. E aqui é possível você virar à esquerda em um cruzamento de uma grande avenida. Então você cruza na frente do carro que vem do lado oposto a você. O que é super esquisito para a gente. Eu confesso que quando eu estava estudando para tirar a carta, isso era bastante assustador. Mas depois que você entende como funciona, depois que você faz isso por algumas vezes, não vou dizer que para mim está 100% natural, mas já não é mais uma coisa completamente estranha para mim. Outra coisa a se notar é que, como eu já mencionei até em algum vídeo anterior, tem faixa de bicicleta praticamente em todo lugar. Então isso é uma coisa que a gente tem que também prestar um pouco de atenção, porque a mobilidade do ciclista é muito flexível. Ele pode atravessar como um pedestre, empurrando a bicicleta, que seria a maneira correta, mas muitas pessoas atravessam pedalando mesmo. Ou ele pode simplesmente precisar desviar de um obstáculo na frente dele e momentaneamente ir para o asfalto, ou simplesmente acaba a faixa de bicicleta e ele vai dividir, sim, espaço com os carros no asfalto. Isso também é muito comum. E a outra coisa, basicamente, tem dois limites de velocidade dentro da cidade. 30 km por hora, quando a gente está dentro de uma área residencial, basicamente, ou se, na maioria dos casos, se tem uma rua muito estreita, ela vai também ser 30 km por hora. E 50 km por hora, que é o caso de uma avenida ou uma rua que tem claramente espaço para dois carros, esses são os dois valores padrão, vamos dizer. Existem exceções. Por exemplo, eu posso estar em uma via de 50 km por hora e tem obras. Se tem obras, cai para 30 km por hora e, depois que passam as obras, voltam normalmente para 50 km por hora. Outra situação é se houver travessia frequente de crianças, como, por exemplo, em escolas. Nesse caso, a velocidade vai ser reduzida a 30 km por hora também e, após aquela região, com uma frequência grande de crianças, voltam normalmente a 50 km por hora. Existe uma faixa especial de pedestres e tem uma placa especial indicando que tem aquela faixa de pedestres e aquilo quer dizer o seguinte, se tiver uma pessoa atravessando, eu tenho que parar. Eu não preciso de um semáforo para isso. Outra coisa que é diferente para a gente que está acostumada a dirigir no Brasil, o semáforo fica amarelo do vermelho para o verde e do verde para o vermelho. Ou seja, se estava verde e fica amarelo, é igualzinho a gente já está habituado no Brasil reduzir a velocidade e parar, porque provavelmente não vai mais ser possível continuar. E, no caso contrário, é do tipo assim, ó, fica esperto que o sinal vai abrir, então já engata a tua primeira aí e já começa a acelerar que é para andar. Porque tem essa cultura alemã, prezam muito pela eficiência. Então, o sinal amarelo antes do verde é uma maneira eficiente de te dizer que você deve ir o mais rápido possível. Falando na eficiência alemã no trânsito, especificamente, uma outra coisa que é muito importante é que se uma via tem um limite de 30 km por hora, recomenda-se que você ande, de fato, a 30 km por hora. na prova de direção e pilotagem de moto, exige-se que você ande o mais próximo possível dos limites, justamente para fazer com que o fluxo do tráfego seja constante e seja o mais eficiente possível. A gente aprende na autoescola que se você estiver em uma via de 50 km por hora e estiver andando mais devagar do que aquilo, há grandes chances de que os outros motoristas vão buzinar para você ou, pelo menos, você fique à faixa da direita e abra espaço para quem queira te ultrapassar pela esquerda. Mas, durante a prova, o examinador pode considerar um ponto negativo se você estiver em uma via de 30 km por hora andando a 20 km. Então, tá bom. Acho que eu consegui dar uma resumida legalzinha sobre como funciona o trânsito. Muito provavelmente eu esqueci alguma coisa, mas, essencialmente, é assim que funciona. Nesse caminho que vocês estão vendo aí, está do lado da Alemanha, que era a Alemanha socialista. O que isso quer dizer, basicamente? Que as infraestruturas dos prédios, das casas, a maioria das coisas que vocês estão vendo aí são construções que fizeram parte daquela época. Da Alemanha socialista, muita coisa não mudou. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente passar para o lado capitalista, é mais fácil de ver prédios novos, prédios modernos, casas mais novas. Tem uma certa diferença. Para a gente que mora aqui, sente essa diferença de uma maneira mais fácil. Pelo menos, no vídeo, dá para ver os prédios mais antigos e tal. Apesar de ser muito comum aqui na Alemanha, eles reformam os prédios. Dificilmente um prédio é demolido e eles sobem um prédio novo. Como, por exemplo, o prédio que a gente mora é um prédio de 100 anos. Ele não está no mesmo estado que ele estava há 100 anos atrás. Até porque muita coisa aconteceu nesses últimos 100 anos, como a gente já sabe. Mas ele foi, sim, reformado. Ele está apto para ser usado para moradia. Então, acho que para esse primeiro vídeo aí do retorno das filmagens, mostrando para vocês aí um pouquinho da Alemanha. E eu já estou preparando outros vídeos para vocês, com mais vistas da Alemanha aí. Eu tenho outros assuntos, obviamente, para falar. Afinal de contas, foi aí quase dois anos sem conseguir fazer vídeo. Até porque, desses quase dois anos, um ano, praticamente, foi para tirar essa carta que, caso vocês não saibam, e eu também não sabia, a Alemanha é um dos países onde tirar a carta é mais difícil. É um dos mais difíceis do mundo. Um terço da população alemã, por exemplo, não passa na prova. E muitos alemães, por causa da União Europeia, eles têm a opção de tirar a carta em outros países. E tem outros países que é muito mais fácil do que na Alemanha. Mas, em contrapartida, a Alemanha tem uma taxa bem baixa de acidentes de trânsito. E ela tem uma taxa menor ainda de acidentes de trânsito com vítimas fatais. Isso, para os alemães, é muito importante. Eles têm bastante orgulho disso. E eu, honestamente, acho bem bacana. Eu gostei bastante da prova. Achei que foi bem mais difícil do que eu tive no Brasil. Mas, você percebe, por exemplo, vendo outros motoristas, que eu diria que 90% dos motoristas respeitam todas as leis de trânsito. A única coisa que realmente eles não respeitam muito são essas vias de 50 km por hora. Raramente eles mantêm 50. Geralmente eles vão a 60, mas não muito mais do que isso. Eu diria que eles nem chegam a 60, mas eles passam de 50 com certeza. Agora, se você for pego, por exemplo, como eu disse, fazendo uma curva à direita, sem olhar para o lado direito para ver se vinha alguém, é uma multa cara. E eu não sei, de novo, não sei quais são as implicâncias. Mas eu sei que tem casos que você pode, inclusive, perder a carta. Enfim, é isso. Bem-vindos de volta. Valeu. Obrigado por não ter desinscrito do canal e continuado junto aí. Siga a página do Facebook lá, que é Diário do Motoqueiro. Tem muita coisa que, às vezes, eu só posto lá, porque é muito mais ágil do que fazer um vídeo. Devo fazer alguns outros vídeos. Contudo, como eu já havia mencionado, mais um mês aqui vai começar a nevar, provavelmente. Eu ainda estou aguentando o frio, mas eu não sei até quando eu vou aguentar. E se nevar, obviamente, é impossível para mim andar de moto. Beleza? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Fui.